Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Em verdade vos digo, não basta só crer e ter fé, a cada um segundo suas obras. Mensagem de Maria Madalena Amados de Maria Madalena, vamos hoje estudar a essência de Jesus, Iezuã, ou aquele que vocês acreditam existir. Ele não disse deixe tudo nas minhas mãos e nas mãos de nosso Deus Pai Mãe. Ele, como energia atuante no cosmos e como outras energias positivas não fazem além do que podem, fazer. Quantos desastres naturais significativos ocorreram, onde vidas foram bruscamente ceifadas e nada foi feito. Onde estavam essas consciências? Vocês precisam acordar, precisam tomar de volta suas vidas, precisam deixar cair todas as escamas de seus olhos. Vocês precisam entender que vocês são livres, são heróis e são eternos e que farão a viagem como tantos já fizeram. Pra onde irão? Para, alcançar uma nova plataforma de evolução deverão ficar atentos nos sinais, sem rótulos, sem dogmas, sem gurus, sem partidos, sem crenças absurdas, sem muletas nem bastão, nem cajado. Livres, totalmente livres, porque com nada ou sem nada encontrarão o todo absoluto, o poder supremo, a fonte suprema, o casal perfeito. Não há outro caminho. Construam a escada da libertação e não esperem dos planos, superiores bons samaritanos pois ninguém vai ajudá-los a carregar a cruz de suas costas. Perdoem-me por dizer-lhes a verdade. Olhem o mundo com outros olhos. Amem um só Deus que é pai e mãe. Façam por merecer a vitória de suas vidas. O amor vai vencer desde que se transformem nessa pura e doce energia. Não existem caminhos fora do amor absoluto. Amem-se, perdoem-se, fiquem livres dessas obsessões, materiais e espirituais. Façam o bem, sejam bons, orem e confiem. Amem, vocês realmente não estão sozinhos mas só vocês podem entrar no reino porque, como sabem, a mãe foi pedir ali que deixasse seus filhos se sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele disse, para onde eu vou eles não podem ir. Eles não suportariam a pressão da energia desse lugar. Como podem ver, ele, todos nós e os espíritos amigos não podemos carregá-los nos ombros e nem retirarmos a cruz de suas costas. Apenas os escoltamos para que enxerguem as armadilhas do caminho. Venham e caminhem enquanto tendes luz. O arrependimento é um bom elixir da libertação. Grata eu sou a todos, nós os esperamos. Vocês são considerados heróis, e como heróis continuem caminhando. Despertem. Feliz despertar. Fonte, Edna Schoen, curadores de outros tempos apoiam, o processo de cura coletiva. Somos grandes curadores de tempos passados, como os maias, egípcios, atlantes, lemurianos e outros grandes tempos vividos aqui na terra por diversos povos humanos, e não humanos. É assim que, com o germe de luz, tudo pode ser curado, no processo evolutivo da existência e individualização. Cada um de nós, participa do grande plano divino que permite uma cura massiva de tudo o que tem sido a história da galáxia e do cosmos em sua totalidade, pois cada raio, cada emanação existe em lugares diferentes, sem interferir em cada lugar de sua existência. O próprio Jesus a cura em todos os lugares, em todos os seus estados de existência, por sua radiância, por seu ser, pela frequência que mana do grande raio divino, que existe em todos os seres e em todos os lugares. Maria e todas as outras energias que passaram ou não pela encarnação em sua terra, todos os seres de diferentes planetas e todos aqueles que existem em outros níveis de frequência, fazem parte desse processo de cura, coletiva, graças a emanação do que eles são, e que atua pela porção divina de cada individualizado, e isto, do incriado. Nós somos e vocês são emanações individualizadas de luz, que escolheram estar a serviço da fonte, na consciência e se mover em direção a uma maior abertura da consciência, repetidamente. Nisso, todos nós participamos da cura coletiva da humanidade, da terra e do cosmos. Tudo, isso contribui para esse processo de elevação da consciência, que serve a fonte, em todo o caso. Assim, quaisquer que as sejam as consequências experimentadas e as causas escolhidas, você está em uma estrutura em evolução, que leva a entendimento do que é a fonte. A livre escolha permite que você integre totalmente, as verdades que entende por meio de experiência. Agradecemos a todos os que trabalham, no grande plano, incluindo aqueles que desempenharam ou ainda desempenham papéis de luz negra. Pois através das circunstâncias criadas, você integra mais verdades, assim como nós através de você, através do processo de ajuda, que trazemos de onde estamos, e juntos nos aproximamos cada vez mais da fonte. Nós amamos você e o abençoamos por quem você é. Receba nosso amor e nossa luz, para lembrá-lo, de que você é nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Fonte, Delpine Orielx. Mensagem do plano espiritual. Nesta semana abençoada todas as mestras, mães divinas e mães da ancestralidade de todos os clãs terrenos, se encontram reunidas em prece pela reconexão, de cada centelha divina encanada, com a fonte criadora de todos os universos, Deus Pai e Mãe, as quais ainda se encontram desgarradas e ainda, envoltas pelo véu, do esquecimento. É chegada a hora derradeira do seu despertar, para que suas programações reencarnatórias sejam cumpridas e bem-sucedidas face à quinta dimensão em que a Terra já se encontra. Despertos e não despertos começarão, a sentirem seus corpos físicos intensos choques e pulsos cósmico-quânticos para que os dons mediúnicos, que ainda se encontravam latentes, aflorem, avassaladoramente de modo que não consigam tentar reprimi-los, pois as falanges de luz precisam das almas despertas já, para o pleno cumprimento do plano evolutivo do Supremo Arquiteto do Universo, imediatamente. Estejam preparados e não se assustem com o que lhes acontecer energeticamente, ao longo desta semana e das semanas vindouras. Mudem sua alimentação, evitando comer carne de animais de sangue quente. Usem e abusem de frutas, legumes, verduras e ovos, bebendo sempre bastante água, porque as células dos seus corpos físicos passarão por um processo de reprogramação, o qual deixá-los a mais sutis e energeticamente mais sintonizados à mangaia. Mister se faz, que esta conexão se intensifique, se solidifique, fazendo-os sentir a sua ligação com o todo, que todos são irmãos, todos, são com o pai. Em coração e pensamento, Deus os ama e é a força deste amor, que os envolve e abraça diariamente, que já os está transmutando em pura luz. Maria Madalena Fonte, Francis Elizabeth Vieira Campos Gratidão, muitas bênçãos e até a vitória da luz. Fonte, Francis Elizabeth Vieira Campos Fonte, Francis Elizabeth Vieira Campos Obrigado.